O item 3, processo 48.500, 10.64.2016.99 Reajuste a referencial de 2016 da CELPA a partir de 7 de agosto de 2016 O diretor relator, Dr. Reive Barros, quem estará lendo é o Dr. Thiago Corrêa A CELPA é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 2,4 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento da ordem de 3,9 bilhões de reais anual Em 27 de hoje de 2015 foi emitida a resolução homologatória 1858 que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014 Para a CELPA o efeito médio homologado pelo reajuste tarifário extraordinário foi de 3,62% positivo Conforme consta a resolução homologatória 1930 de agosto de 2015 que homologou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária o reposicionamento tarifário da CELPA representou em média uma variação de 7,47% das tarifas homologadas na RTE de 2015 E a superintendência de gestão tarifária por meio da nota técnica 244 consolidou o cálculo do reajuste 2016 da CELPA No dia 28 de setembro de 2016 a superintendência encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CELPA as panelhas finais do cálculo do reajuste conforme dispõe a resolução normativa 652 que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET A Procuradoria Federal da ANEL conhece o da minuto de resolução e a chancelou É o relatório Procuradoria Com relação aos itens 3 e 4 a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria Então aqui trata do reajuste tarifário anual da CELPA que deu um efeito médio de 5,96% sendo 5,77% para os consumidores em alta tensão e de 6,03% para os consumidores em baixa tensão O efeito médio do reajuste decorre dos itens da parcela A e B calculado conforme o índice de reajuste tarifário, IRT estabelecendo o contrato de concessão e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na revisão tarifária periódica de 2015 que vigoraram até a data do reajuste em processamento A gráfico 1, no parágrafo 14, apresenta o peso de cada um dos componentes no reajuste tarifário Então o mais significativo do ponto de vista de resultado em aumento é a questão do custo, a questão de energia que subiu 9,34% e o custo da distribuição que subiu 3,38% Os componentes financeiros tiveram um efeito combinado negativo de um pouco mais de 7% de modo que o efeito médio do consumidor foi 5,96% A tabela 2 apresenta os itens de custos que produziram o efeito médio Então em relação aos encargos setoriais tem uma queda de 0,63% principalmente por conta da CDE que caiu 41% mas houve um aumento do encargo de serviço de sistema e da energia de reserva e um aumento da taxa de fiscalização Em relação ao custo de transmissão houve um aumento de 8,54% e o custo da aquisição da energia incluindo o Proinfo foi de 21,4% e a parcela B de 10,38% e na coluna ao lado mostra a participação no reajuste de cada um desses itens conforme o seu peso A parcela A representa 63,51% dos custos a concessionário e o incremento desses custos representou 9,47% pontos percentuais na composição do índice do atual reajuste tarifário e o valor total dos encargos setoriais que caiu 0,63% em comparação com os valores referentes à revisão de 2015 correspondendo ao efeito tarifário de 0,10% Destaque-se principalmente a redução da CDE como eu disse em relação à CELPAN O custo da compra de energia sofreu uma variação de 21,04% em relação ao processo anterior contribuindo para uma crescita tarifária de 9,34% A principal modalidade que impactou nesse aumento foram os contatos de cota de garantia física cujo custo médio passou de 37,27% para 63,49% com impacto no reajuste de 4,17% em função das novas receitas anuais de geração homologadas por meio da resolução 20.107 Aí a gente aqui verifica o efeito das compras e a cota de fato é o mais representativo A tabela 3 se apresenta em valores numéricos Em relação ao custo da parcela B que representa 36,49% seu incremento correspondeu a 3,88% dos pontos percentuais do total a ser percebido pelos consumidores e ela decorreu da atualização pela variação acumulada entre agosto e 15 e julho de 16 do IGPM que foi de 11,63% subtraída do fator X de 1,27% No cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T definidos na última revisão tarifária de 1,5 e 0,21 respectivamente E no caso da CELPA a variação média dos indicadores de DECFEC entre 14 e 15 foi de menos 38,47% de modo que o valor do componente Q que representa a qualidade foi de 1% Dessa maneira, para a atualização da parcela B adotou-se a variação acumulada do IGPM menos o fator X de 1,27% resultando no fator de atualização da parcela B de 10,36% Os gráficos 3 e 4 apresentam o custo da energia com os centributos os componentes do custo da tarifa Custo da distribuição é 36,5% encargos setorais 14,9% Transmissão 2,7% Custo da energia é 46% Isso introduzindo o tributo que representa 27,3% da tarifa principalmente CMS e Piscofins Os encargos setorais passam a ter um peso de 10,8% a transmissão de 1,9% O custo da energia é 33,4% e o custo da distribuição é 26,5% Em relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo tarifário a conta de a CVA consorrente aos encargos de sistema de energia de reserva representou um repasse negativo de menos 2,52 pontos percentuais E a CVA, custo da aquisição de energia teve um efeito positivo de 1,45 O recálculo da sobrecontratação repassada na revisão tarifária de 2015 representou um repasse negativo de R$ 75,00000, quase R$ 76,00000 com impacto no atual reajuste de 1,79 Tal cálculo se fez necessário após o cálculo do valor definitivo da exposição involuntária no ano de 2014 conforme o despacho esse despacho que teve recurso deliberado nessa reunião e que foi aprovada a alteração do valor da exposição Então aqui está fazendo referência ao despacho 144 mas já considera a decisão proferida alguns minutos atrás A tabela 4 apresenta o resultado dos componentes financeiros Em relação ao orçamento da CDE que foi um pleito da concessionária dado que as concessões que não foram objeto da renovação antecipada nos termos da lei 12.783 já passaram pelo processo de licitação e que as correspondentes cotas de energia foram alocadas entre as distribuidoras observando critérios e fingidos na resolução 631 não se perpetuando a redução da tarifa equilibrada de 2013 considerando ainda a ausência do aporte de recursos da União na CDE pelo segundo ano consecutivo e a falta de previsão legal para a correção monetária da subvenção e para o seu prazo de aplicação propõe-se o seu encerramento a partir do processo tarifário de 2016 dessa forma então a gente não mantém essa subvenção tarifária equilibrada como pleiteado pela empresa a empresa também questionou a metodologia de cálculo de repasse à CDE para custeio de descontos concedidos pela empresa para os consumidores que derirem a energia de fontes incentivadas o cálculo realizado pela ANEL é feito com base no mercado declarado pela empresa no período de referência porém de acordo com a empresa não há expectativa de uma forte migração há expectativa de uma forte migração dos seus consumidores para o mercado livre deste modo o pleito da empresa é que se projete o valor do desconto concedido em junho de 2016 para os 12 meses subsequentes ao reagir ou seja agosto de 2016 a julho de 2017 destaques que o valor a ser repassado para a concessionária não atende ao pleito da empresa uma vez que o cálculo foi dessa maneira feriria a exonomia de tratamento concedido às outras distribuidoras que concedem o mesmo desconto além disso a metodologia de cálculo de previsão do repasse da CDE utiliza o mesmo mercado considerado na apuracionar receita de referência no cálculo da neutralidade das cargas setoriais e em eventuais componentes financeiros dependentes do mercado a área técnica entende não haver espaço para a adoção de um mercado arbitrário baseado nas expectativas futuras da concessionária ademais a diferença entre o valor concedido como previsão de repasse da CDE e o valor efetivamente realizado integra parcela de ajuste de repasse da CDE no processo tarifário subsequente a SGT destacou ainda na nota técnica 244 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Celpa de 5,96% contribuiu para que a tarifa B1 residencial do mercado concessionário evoluísse nos últimos oito anos acima da variação do IGPM e do IPCA no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 5 então a Celpa a partir de 13 ela na verdade teve sempre uma trajetória um pouco acima mas a partir de 13 ela abre um pouco mais esse ato e quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários o montante mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL e para definir os valores mensais a serem repassados durante 2016 utilizou o supermercado considerado no respectivo processo tarifário e as diferenças entre as tarifas com os seus descontos resultantes do mesmo processo assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Celpa em relação a competência entre agosto 16 e julho 17 é de R$ 8.255.171,65 valor que já inclui a diferença dos valores previstos realizados no exercício anterior então diante do exposto que consta no processo 48.500.00.10.64 o diretor reivota pela emissão de resolução homologatória como a minuta e anexa a fim de homologar o índice de registro tarifário anual das tarifas a Celpa a vigorar a partir de 7 de agosto conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,96% sendo 5,77% para os consumidores em alta tensão e 6,03% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicar aos consumidores dos usuários da Celpa estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encarços de sistema e do encarço de energia de reserva e homologar o valor de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto do diretor Reve em discussão nesse processo só chamo chamo atenção primeiro para no que diz respeito a parcela A sobre a aquisição de energia é bom a gente observar primeiro que ao contrário do movimento que vem acontecendo no Brasil onde há uma redução de consumo de energia o mercado vem caindo a gente observa que na região norte na área de concessão da celpa o consumo praticamente se manteve estável dependemos da tabela 3 que está abaixo do parágrafo 19 do voto do diretor Reive onde está lá o mercado o montante de energia necessário para atender a demanda da celpa no ano anterior e no processo atual a gente observa que houve até um crescimento de 0,1% isso é um dado interessante onde mostra que na região norte ao contrário do que vem acontecendo com a média Brasil na área de concessão da celpa no estado do Pará o mercado se manteve e depois o preço do custo da energia a gente observa um aumento sensível no mix da empresa em boa parte ao ler o voto do diretor Reive o diretor Thiago colocou pontuou que a energia adquirida de cotas que teve uma elevação de 70,36% é o maior responsável por esse aumento significativo na aquisição de energia a gente observa em termos de volume de aquisição de fato do mercado de praticamente 11 milhões e meio de megawatts hora a cota representa 3 milhões e 300 individualmente é o que tem maior representação mas também chama atenção a geração própria a geração própria da celpa aumentou significativamente de 192 reais e 61 centavos para 295 e 10 em que pese houve uma redução de montantes no ano anterior 436 mil megawatts hora caindo para 398 mil megawatts hora pois tem que ver o porquê que houve esse aumento aqui na geração própria que chama atenção e depois o que a gente sempre pontua considerando as outras alternativas de aquisição de energia vemos que os empreendimentos estruturantes da região norte ou seja os do Rio Madeira Santo Antônio e Giral e o empreendimento de Belomonte contribui por um montante razoável aqui no mix da celpa mais de 10% praticamente em torno de pouco mais de 10% do volume atendido a um preço de 123 reais e 6 centavos quando analisamos com as outras fontes de energia concluímos inferimos aqui da tabela que a energia oriunda de empreendimentos hidráulicos estruturantes da região norte do país ainda contribui sobremaneira para modicidade tarifária aqui a gente observa um custo de 123 reais e 6 centavos e chama atenção também para o custo da usina nuclear da energia nuclear que diante de outras fontes outras alternativas até que o Brasil irá precisar tendo em vista que a nossa nosso uso nosso recurso hidráulico não é de exploração contínua ele é limitado e é uma perspectiva que os últimos leilões estejam ocorrendo em 2025 para os megawatts serem extraídos em 2030 então teremos que optar por outra fonte e aqui chama atenção também o preço da fonte nuclear a um custo de 206 reais e 29 centavos que como fonte estruturante também se apresenta num valor bem competitivo e sobre também quero pontuar a questão dos encargos que diz respeito ainda a parcelar que está lá na tabela deixa eu achar aqui na tabela 2 a gente observa a CDE primeiro a CDE teve uma participação praticamente neutra de menos 0,1% a gente observa dois itens que merecem destaque primeiro a conta CDE do decreto 7945 de 2013 que foi um empréstimo feito às distribuidoras que seria amortizado em quatro parcelas então o fim dando em 2017 em 2014 não houve amortização então o que era 0,25 a gente passou a amortizar 33% em cada processo tarifário o que será o que irá afindar no que vem então aqui a segunda parcela que os consumidores da CELPA pagam e o outro ponto é a CDE conta a CR que é oriundo daquele empréstimo feito a distribuidoras em três tranches que o valor nominal é de 21,17 bilhões mas quando colocado a valor presente considerando a majoração da conta de 10% o valor total a ser pago é 37,4 bilhões e esse valor ele contribui aqui é uma análise comparativa com o ano anterior que é ao ser colocada a parcela mas em relação imagino que eu já sei em relação a parcela do processo tarifário anterior ela reduziu 1,62% o que contribuiu nesse reajuste menos 0,08 o grande pacto foi quando foi colocada inserida a primeira parcela e agora ela segue contínua até ser retirada da tarifa fato que irá ocorrer em abril de 2020 pois não Cristiano pode está desligado desculpa a queda do protocolo mas a gente tem notícias de que a ANEL ontem foi notificada de uma decisão judicial acerca do reajuste da CELPA e a gente não viu essa decisão refletida no voto eu gostaria só de ler um parágrafo acerca dessa decisão ela foi proferida ontem aqui em Brasília e basicamente a decisão final é com as considerações defira o pedido de tutela de urgência determinar que a ré no caso do ANEL abstém-se de aplicar no cálculo da nova tarifa anual da empresa o montante de disposição involuntária fixado nos despachos 2642 ou 1466 de modo a prevalecer o montante de 156,92 megawatts médios até a gente pôde perceber do voto o voto foi feito com o valor de 144 que refere-se ao despacho 2642 não está refletindo essa decisão judicial que a ANEL foi notificada ontem no final do dia em algum momento sobre esse assunto fomos notificados ou tem notícia na realidade foi no final do dia a ANEL foi intimada só que a procuradoria ainda não elaborou o parecer de força executória mas de qualquer forma a decisão pode fazer uma ressalva que vai cumprir determinação judicial pode fazer no final do voto colocar que será observado o procedimento judicial que a gente não teve tempo de interpretar ainda a decisão bem qual é a data do aniversário da Celta 7 bem eu acho que o que nós podemos fazer na linha que sugere o procurador é deliberar a matéria já deixando claro que caso essa interpretação da decisão judicial implique em algum ajuste que ele será incorporado porque é uma imposição por uma decisão judicial e na próxima reunião a gente lê se conseguiram fazer no curso do dia de hoje no final dessa reunião se não o ato já será publicado incorporando essa forma de implementar a decisão judicial e na próxima reunião a gente lê o resultado disso porque se tiver um ajuste é muito pequeno imagino eu o que vocês acham disso vocês conhecem Davi essa decisão você acha que tem impacto nessa ah é eu por mim acho que a gente pode usar a sugestão a gente está deliberando administrativamente condicionado ao cumprimento da decisão judicial então a tarifa que vai ser praticada efetivamente é a da eliminar mas a qualquer momento se eliminar cair ou se o mérito for julgado vale a decisão administrativa é mas eu acho que assim o que nós precisamos fazer porque de fato a decisão judicial evidentemente não define a tarifa ela define um procedimento que deve ser levado em constatação na tarifa eu acho que nós temos que deliberar talvez com os números ou com as informações que temos agora depois no ato a ser praticado já incorpora na decisão tarifária a decisão judicial da forma que couber interpretar e aí ou na reunião de hoje se conseguirmos fazer no curso da reunião ou no máximo na próxima reunião a gente dá publicidade qual é o resultado da implementação mas sempre incorporando na resolução que define a tarifa essa decisão judicial bem eu não é o escalante eu acho que pode ser dessa forma né bem aí só dois comentários também rápido em complemento ao que o diretor André fez algumas considerações eu também só queria chamar em síntese duas questões é claro que pelo fato da selva estar na região norte portanto não ser impactada pela questão da energia de Itaipu e ser impactada numa proporção menor do que as empresas que estão na região sudeste centro-oeste e sul da questão da CDE a oscilação da tarifa da CEPA como pode ser visto lá no quadro do item 32 que é aquele que mostra a evolução da tarifa a oscilação da tarifa da CEPA como foi ressaltado pelo Tiago é bem menor tanto o ano passado ela teve um aumento bem mais discreto que a média das demais empresas como agora está tendo um crescimento pequeno ao invés de uma redução que algumas empresas estão tendo por quê? porque esse ano quem está contribuindo bastante para um reajuste mais baixo até negativo é exatamente a queda do valor do encargo CDE e a questão da queda também do valor da energia de Itaipu como isso não impacta a CELPA a oscilação da tarifa foi bem mais modesta do que as outras ela manteve uma certa estabilidade então a CDE porque o norte e o nordeste recebem uma proporção em torno de um quinto do efeito das demais regiões então isso é impactado quando aumenta a cota e quando reduz a cota e a questão da energia de Itaipu que a empresa não tem cota de Itaipu então esse reajuste média de 5,96 ele é decorre um pouco ele é um pouco diferente das demais que nós temos deliberado decorre fundamentalmente desses dois itens que eles não foram então suficientes para neutralizar o crescimento do custo da energia como foi já explicitado que decorre fundamentalmente da migração das cotas puras para essa modalidade que foi com bônus da concessão portanto um custo bem maior dessas cotas que implicou naquele reajuste do custo de energia de quais 9 pontos percentuais ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator deixando claro que o que nós vamos proclamar aqui é o resultado não considerando a incorporação da decisão judicial que foi mencionada aqui mas tendo a anel notificada em tempo da sua deliberação ela será incorporada o ato portanto será praticado já incorporando os efeitos dessa decisão judicial e no curso da reunião de hoje ou no máximo na próxima reunião a gente dá publicidade dá transparência aqui qual é o efeito final já tendo incorporado essa decisão então vou proclamar sem o efeito dessa decisão judicial então decidimos por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da celpa a vigorar a partir de 7 de agosto 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,96% sendo de 5,77% para os consumidores em alta tensão e 6,03% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da celpa estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela eletrobras da celpa demora custeado desconto retirado da estrutura tarifária próximo item diretor só em relação a um esclarecimento que talvez tenha ficado equivocado no voto anterior na forma como foi lido o dispositivo a tese de argumentação em que eu trabalhei era que as distribuidoras a light e a celpa deveriam estar sujeitas a regra conforme a informação dos ofícios da ANEL e da CCE que fixavam o montante de energia disponível para girar em 1070 agora eu fiquei em dúvida pelo que foi dito se o que estava no despacho original o 2600 alguma coisa era 1070 ou se era 1040 porque depois teve uma retificação que era 1070 foi para 1040 e depois para 831 agora o que vigiu no ano de 14 era 1070 as alterações foram depois então só para ficar claro depois eu vou se os senhores concordarem se tivesse sido esse o entendimento da diretoria eu vou dar uma mexida um pouco no dispositivo para deixar claro que o que a gente está restabelecendo é o valor que é o valor conhecido a tese é de segurança jurídica não há dúvida de que o que nós decidimos foi do 1070 ou seja a informação inicial há dúvida de como repercutiu no processo tarifário da celpa não foi 1070 aí eu não tenho certeza porque foi dito agora mas foi 1070 1070 foi foi é porque o que a gente disse é que afasta o 144 aí eu preciso ver se o outro está 1070 ou 1040 mas a gente deliberou 1070 é só uma maneira de deixar claro no voto que você vai fazer mas não há dúvida de que nós decidimos de 1070 isso será então deixado claro e não há dúvida de que o processo da celpa nesse particular está correto porque nós refletimos aqui 1070 próximo item